Salut et bienvenue! Hoje é dia de você treinar os seus ouvidos em francês. Se você está entrando aqui pela primeira vez e você quer aprender a falar francês, a entender francês, você está no lugar certo. Hoje eu vou ler um livro do meu filho. Esse livro chama Petit Orcebrun aime son papa. Eu vou ler ele em francês. Você vai conseguir ver as palavras e eu vou te explicar as palavras mais diferentes que aparecem nele. A vantagem de ler esse livro não é só que você vai ter a possibilidade de ouvir francês e que é um vocabulário simples, mas é também que é um linguajar de criança. Então, de forma geral, as frases são bem simples e diretas e não tem, assim, um problema gigante de gramática para você entender no meio. É foco na comunicação. Bora ativar o seu francês e on y va! Petit Orcebrun aime son papa. Quand papa ours rentre le soir, Petit Orcebrun dit Viens voir! Quand papa ours se rase, Petit Orcebrun dit Ça fait mal? Quand papa ours fait le gros loup, Petit Orcebrun dit Je suis le petit loup! Ouuuuh! Quand papa ours veut faire l'avion, Petit Orcebrun ne dit jamais non. Quand papa ours et Petit Orcebrun font pipi, Petit Orcebrun dit J'ai presque fini! Quand papa ours prépare une surprise, Petit Orcebrun dit Il ne faut rien dire! Quand papa ours est sur le canapé, Petit Orcebrun dit Il est à qui ce nez? Et voilà! Essa foi a historinha do Petit Orcebrun et son papa. Como você viu, uma história muito simples Que não tem nenhuma complexidade Mas é um tipo de linguagem que interessa o meu filho Que tem um ano e sete meses. Mas, ela pode nos ensinar muito sobre a língua francesa. Por exemplo, eu vou pegar cada frase Uma palavra ou duas palavras Que a gente pode trabalhar tanto pronúncia Quanto o entendimento, para que serve aquela palavra. Por exemplo, a palavra rentrer Que é um verbo. E aqui está escrita a frase Quand papa ours rentre le soir O que é rentrer? Rentrer, se você olhar para a palavra Você vai achar que é entrar novamente. E na verdade tem uma conexão com isso Mas isso significa voltar para casa. Por isso, a frase Quand papa ours rentre le soir É como se eu dissesse Volta para casa à noite, depois do trabalho. Quand papa ours rentre le soir Ok? Então vamos à próxima. Depois, na segunda frase A gente tem uma ação masculina. Quand papa ours se rasa O que é se raser? O verbo se raser. Isso significa barbear-se. Na imagem a gente vê o papa ours fazendo isso. No entanto, também temos uma outra curiosidade. Em francês, se raser não é apenas o rosto. E por isso as mulheres também podem usar facilmente. Significa passar a lâmina de barbear. E aí pode ser no rosto, pode ser na perna, pode ser na axila, pode ser onde você quiser se barbear. Se depilar com lâmina de barbear. Mas aí a gente sempre fala se raser. Você não precisa falar se raser le visage. Se você for um homem. Agora, se você quiser ser mais específico. Ah, eu raspei minha perna. Je me suis rasée la jambe. E aí preste atenção. Não é raspar em alguma coisa. É só passar a lâmina de barbear mesmo. Então é para tirar pelos. D'accord? Bom, e aí você viu a pergunta do próprio petit orce brin. Ça fait mal? Ça fait mal? Isso machuca? Ça fait mal? Na próxima frase a gente encontra Quand papa ours fait le loup. E o que é fait le loup? Porque se eu traduzisse ao pé da letra, eu encontraria Faz o lobo. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer imita. Em francês, quando a gente quer dizer que alguém está imitando algo Ou se passando por algo ou por alguém A gente pode usar o verbo faire Faire le loup, por exemplo Faire l'idiot Você está se fazendo de idiota? Tu fais l'idiot? Você está se passando por um besta? Tu fais le bêta? Etc. Então, pode lembrar que o verbo faire também pode ser Fazer se passar por. Ok? E aí, para a gente terminar o nosso estudo sobre as frases Com alguns pontos de atenção Que você precisa prestar atenção É a frase que o petit orce brin fala para o pai dele Quando eles estão fazendo xixi É uma palavra bem sonora em francês Presque significa, então, quase Eu quase acabei Eu quase acabei J'ai presque fini E ó, xixi em francês Pipi Tá bom? Voilà! Espero que você tenha gostado da história do petit orce brin E que você tenha aprendido bastante francês com ele É claro que agora chegou a hora de você colocar em ação E para isso, coloque aqui embaixo nos comentários Três palavras que você tenha aprendido hoje E on y va! Fora isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal Aperte o botão de se inscrever Ative o sininho para receber todas as notificações Gostou do vídeo? Deixe seu joinha Merci beaucoup E à la prochaine Tchau, tchau!